Na cimeira da Cplp, que se realiza a 23 de julho em Dili, Timor-Leste, vai debater-se o financiamento e a segurança alimentar, mas o tópico principal será outro. A análise do processo na Guiné-Bissau, que esse é sem dúvida o dossiê mais preocupante, mais complexo que a organização tem neste momento, com boas indicações, face ao depurso bastante positivo, surpreendente positivo, diria, das eleições que tiveram lugar, mas que vai entrar numa fase talvez ainda mais complicada, que é demonstrar-se que todo o esforço para a realização das eleições terá valido a pena. E isso só se consegue se, assim que as instituições democraticamente eleitas assumirem as suas funções, começarem a produzir resultados visíveis aos olhos da população. De visita à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique adiantou que já estão em preparação algumas iniciativas da organização para a Guiné-Bissau. Nós temos uma missão, a prioridade neste momento eram as eleições. Temos lá uma missão de observação eleitoral, temos lá o nosso representante permanente a alimentar-nos de informação, houve agora uma ameaça de alguma perturbação face à possibilidade do candidato derrotado não reconhecer as eleições. Portanto, neste momento estamos a gerir o dossiê eleições, é a fase. Entretanto, já há uma equipa a trabalhar em medidas de apoio para a fase seguinte na Guiné-Bissau. Os novos pedidos de adesão à Cplp também serão um dos assuntos em cima da mesa em julho. Isso só mostra que a nossa organização está a crescer bem, está a ter visibilidade, só por isso é que provoca esse interesse por parte de países como o Japão, a Índia e outros. Mas é evidente que a organização tem de encarar esses pedidos também com realismo, com ponderação, assim como foi com a Guiné-Bissau. É verdade que a Guiné-Bissau tratava-se de uma adesão a membro de pleno direito, nos outros casos não poderão fazer isso, serão membros associados, mas não deixam de estar ligados à organização e de merecerem uma demanda de atenção. Durante a visita a Portugal, que se prolonga até domingo, o chefe da Diplomacia de Moçambique vai encontrar-se com o seu homólogo português, Rui Machete, com quem deverá abordar questões relacionadas com a Cplp e temas bilaterais.